Senhoras e senhores, bom dia! Bom dia, crianças! Estamos aqui hoje para prestigiar o 5º Festival de Judô, Professor Edgar Ozzon. Para prestar homenagem à Senhora Maria Cecília Carneiro, convidamos à frente da mesa principal todos os árbitros e o Sr. Renato Camacho para tradicionar a orelha inicial e logo após o início dos combates. Senhoras e senhores, encerramos aqui este cerimonial de abertura. Boa sorte a todos! E agora eu deixo vocês com os nossos atletas do Judô.